Eu não vi leite, eu bebia de ságua Não vi viver, eu comia lá pula Não tinha carteira, sentava na lata Mas não morremos, estamos aqui E no Natal era só se olhar Com perdas anos nem dá pra estranhar Nós nascemos na casa de chapa Mas não morremos, estamos aqui Graças a Deus, tudo cessou Sofrimento já passou Na nossa pana não tinha luz e nem casa com giratório Pra ver novela é nova lade Dá uma bonita é nova lade Você rezava pra chegar às veres E na dia do avalade Pideu era uma vez por dia E não sabia o que avisarem Bebe graçou, nós somos um pão Vai lá fora pra se mostrar Vai pra escola, leva a sua lata Chega na sala, senta lá lá Cachão vazio, chega com churinho Muito sarilho, venda seu filho Vai perder a pata e a lata A lata, a lata, a lata DJ, bebida Eu não falei que eu bebia de sanguá Não pedi que eu comia lambula Não tinha carteira, sentava na lata Mas não morremos, estamos aqui E no Natal era só se olhar Com perdas anos nem dá pra estranhar Nós nascemos na casa de chapa Mas não morremos, estamos aqui Já temos muitas escolas Levo a esperança na sacola E tudo acabou, a vida mudou Hoje eu morço com uma vitola Antes era só nova vida Agora por essa centralidade Com aquele que tem, com aquele que não Todos juntos temos vaidade Já vivemos coisas melhores A tala crise um dia passa Estamos habituados Luta na vida, mete nossa mão na massa Se o vento derruma o futuro Futuro puro e seguro Não vamos estragar nossa vida Se meter na droga Pois é poder gastar dinheiro na bebida A bebida é nossa amiga Não, não Somos filhos da terra E vitória na guerra Somos filhos da angora Alegria nessa hora Somos filhos da terra E vitória na guerra Somos filhos da angora Alegria nessa hora Eu não vi lei que eu bebia de sangua Não vi que eu comia lambula Não tinha carteira, sentava na lata Mas não morremos, estamos aqui E no Natal era só se olhar E com perdas anos nem dá pra estranhar Nós nascemos na casa de chapa Mas não morremos, estamos aqui Vai, 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 . � Vini, ninguém vassem De demorar, juntavos tri Voz dele, não vão pas apress kebel Voz dele, voz dele, voz dele, voz dele Já não voz dele, voz dele, voz dele Não vão nem que eu bebia não pode apress Voz dele, voz dele, voz dele, voz dele, voz dele Não tinha carteira, sentava na lata PE Mas não morremos, estamos aqui E não dá pra ver a vitória e olharem Com vendas a liberta, mas não darem Nós nascemos na casa de chapa Mas não morremos, estamos aqui